Como denunciar, Camila? O Desquissem continua sendo uma ferramenta extremamente importante, é um recurso do governo federal, ele atende 24 horas, qualquer pessoa pode reportar, é importante a gente reforçar aqui, se você percebe, se você está perto, mesmo que quem está em condição de violência não tome essa iniciativa, qualquer pessoa pode dar as informações, pode usar essa denúncia, é completamente anônima. Se não puder fazer por telefone, dá para fazer por e-mail, pelo e-mail ouvidoria.mdh.gov.br e também está disponível por WhatsApp, então 6199-656-5008. Então a gente tem aí três canais disponíveis que a gente pode fazer essa denúncia e eu acho que a denúncia é um passo principal para que essa mãe, para que essa mulher, essa cuidadora, na verdade, tenha referências e documentos que mostrem, não é mesmo? O que ela tem vivenciado, o que ela tem observado dentro de casa. Então a gente precisa denunciar, porque isso também é uma documentação que é extremamente útil quando a gente pensa na defesa de mulheres que estão nesse tipo de situação. O Sema, obrigada pelas informações.